Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal Estrela Garden. No vídeo de hoje, eu vou fazer o replante da Zamiokulka. Vou replantar ela num vaso maior e vou dar algumas dicas de como cultivar. Então, quem já estiver gostando do assunto, deixe aqui seu joinha. Quem estiver chegando pela primeira vez, se inscreva. Ative o sininho para que o YouTube possa notificar vocês quando eu postar vídeos novos. Vamos lá, então? Venham comigo! Essa aqui, então, é a Zamiokulka. A minha está plantada nesse vaso pequeno. Já está pequeno demais, porque ela está já bem grande, se desenvolveu bem. Ela está nesse vaso há uns três ou quatro anos, tá? Ela é uma planta exótica da família das Arácias. E é uma planta que não necessita de muita manutenção. Então, para quem quiser cultivar e ter uma planta linda dentro de casa, o ideal, então, é a Zamiokulka. Ela é, então, de ambientes internos. Não precisa de muita luminosidade. Ela é ideal para corredores de edifícios, num quarto que não pegue muita luminosidade. Então, esta é a planta ideal, que é a Zamiokulka. Ela tem as folhas bem brilhosas. A minha, eu, de vez em quando, coloco ela para pegar a chuva, mas quem não conseguir colocar ela na chuva, sempre é bom pegar um paninho macio, um algodão com água, e passar nas folhinhas para tirar o pó, para ela continuar com esse brilho que é característico da Zamiokulka. Tá, pessoal? Então, eu vou fazer o replante. Vou replantar ela num vaso bem maior, um vaso de barro. Já fiz a drenagem aqui, que eu faço com isopor picado. Eu coloco uma manta acrílica aqui em cima. Pode ser colocado um TNT, pode ser colocado manta de bidim. Como vocês quiserem, tá? Então, o substrato tem que ser bem drenável. Eu usei, então... Deixa eu pegar meu substrato. Fiz bastante, porque o vaso é bem grande. Ó, tem que ser um substrato bem, bem soltinho. Então, eu peguei duas partes de terra composto orgânico comprada em floriculturas, né? Duas partes, então, dessa terra comprada e uma parte de areia, tá? É só isso que precisa. Não precisa de mais nada a não ser um adubo, né? Depois eu vou adubar ela um pouquinho e mostro pra vocês. Tá, pessoal? Então, agora eu vou tirar ela desse vaso pequeno. E já volto com vocês com ela plantada. Eu vou mostrar como é que eu planto ela. Eu só vou dar uma pausa pra tirar ela desse vaso pequeno, ok? Ó, tirei ela, então, do vaso pequeno que ela estava. Tirei a terra. A raiz dela tá ótima, maravilhosa. Ó, ela tem essas batatas onde saem esses brotos, tá? Então, já coloquei o substrato aqui até uma parte do vaso. Vou colocar ela agora aqui. E vamos colocar mais terra, então. Eu vou deixar na descrição do vídeo o substrato que eu fiz, tá? A mistura que eu fiz pra ela, pro plantio dela. Então, pra quem tiver dúvida, quiser dar uma olhadinha na descrição do vídeo, então, como que eu preparei esse substrato pra zamiocuca. Eu deveria ter colocado, já no substrato, um pouco de adubo. Como é um substrato bem novinho, ela não tem necessidade de muito adubo agora, tá? Eu uso torta de mamona, ó. Tá? Torta de mamona. Só que eu uso nela, sempre. Então, aqui, como ela recém foi plantada, o vaso é bem grande, ele tem 25 de altura. Agora, eu vou colocar um pouquinho, uma colher de sopa, em volta do vaso. Poderia ter colocado junto com o substrato. Mas, como eu fiz muito substrato, ainda vou plantar outras plantas, né? Vou aproveitar, então, assim já tá bom. E assim, deve ser feito adubação a cada quatro, três, quatro meses. Eu faço três vezes por ano, tá? Aí, uma colher de sopa, coloca em volta aqui e mistura um pouquinho com a terra e está perfeita a adubação, tá? Então, eu vou enfeitar um pouco o básico, casca de pinos. Nossa, cada cascão aqui. Eu gosto muito de casca de pinos para esse tipo de planta. Uma planta mais rústica. Casca de pinos é bem rústica também. E sobre como devemos regar. Ela não pode com o substrato molhado. Então, devemos de regar somente quando o substrato estiver bem seco. Quando molhar, quando a gente molha demais, eu no início, quando eu comecei a cultivar, há anos atrás, eu matei duas vezes a amicu por excesso de regas. Então, muito cuidado nas regas. Antes, menos do que mais. O adubo é a mesma coisa. Antes, menos do que mais. Tá? Então, muito cuidado com as regas. E elas não gostam de ficar com a raiz úmida. Então, pessoal, espero que tenham gostado desse vídeo, das dicas que eu dei. Quem gostou, então, não esqueça de deixar seu joinha. Quem ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Ativa o sininho para que o YouTube possa notificar vocês quando eu postar vídeos novos. Então, aqui está a minha zamioculca de vaso novo. Um vaso bem bonito. Uma planta rústica, um vaso rústico. Então, está perfeito. O que vocês acharam? Comentem aqui embaixo, que eu gosto muito de ler os comentários de vocês. Tá, pessoal? Então, até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!